Muito boa tarde, Santa Catarina. Agora é meio-dia e meia e hoje é terça-feira, dia 8 de novembro. Você sabe, se não sabe, até uma da tarde por aqui, o assunto é um só, é o nosso futebol. O futebol 100% barriga verde, afinal de contas, isso é Jogo Aberto SC. E a gente começa o programa de hoje falando, claro, sobre a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Serão 10 jogos, todos eles hoje. Ou seja, 10 jogos representam rodada cheia. Olha só, jogos dos catarinenses, dois no mesmo horário. O Havaí vai visitar o Oeste lá na Arena Barueri e o Cristiúma recebe o Ceará no Majestoso. Um pouquinho mais tarde, teremos um jogo que com certeza receberá um grande público na Arena Joinville. Caso o Havaí vencer o Oeste, Joinville e Bragantino, o jogo começa nove e meia da noite. Para esse jogo contra o Oeste, o Havaí tem um desfalque e tampo. A vitória contra o Paraná foi excelente, mas ninguém teve muito tempo para comemorar. Hoje o Havaí entra em campo de novo, dessa vez fora de casa contra o Oeste e sem Marquinhos Santos. A gente optou para deixar de fora o Música Salmaque, ele faz os trabalhos que tiver que fazer aqui durante a semana, o fortalecimento dele, os trabalhos com bola normais, para no sábado ele poder nos ajudar aqui contra o Náutico. No lugar do Marquinhos, o Havaí terá a volta do Luan, que vai jogar como o primeiro volante. Ou seja, será um leão mais precavido, com Luan, Judson, João Felipe, Diego Jardel e Renato no meio campo. É mais fácil você depois tiver uma correção de rota, você adiantar um pouquinho o teu time, do que você começar com o time um pouco mais adiantado e aí você toma um gol, você vai fazer o que? Você vai adiantar duas vezes o time, terminar com um volante e cinco atacantes, você nunca ter treinado isso. Então a gente procura, a gente fica com uma margem ali para adiantar a equipe durante o jogo. Apesar de pregar a filosofia do jogo a jogo, o técnico Claudinei Oliveira sabe que se vencer os dois próximos jogos, tem tudo para garantir a vaga na Série A. Mas, por outro lado, também sabe que duas derrotas podem colocar tudo a perder. Tem essa consciência que se acontecesse qualquer coisa negativa, a gente deixa de ser genial para ser uma besta, para ser burro, é isso? É assim que funciona o futebol. Extremamente consciente, né? Essa é a realidade do futebol brasileiro, infelizmente. Embora eu não concorde, viu? É? Não gosta não, deixa de ser genial. Ele não é genial, né? O Claudinei Oliveira faz um excelente trabalho. Acho um técnico muito bom, um trabalho espetacular. Aquela história de genial é uma outra história. Aquele cara está muito acima da média. Eu acho que o Claudinei Oliveira está acima da média dos técnicos da Série B do Campeonato Brasileiro. E vejo também como não vai ser um cara que erra tudo se acontecer uma derrota. Porque eu vejo o seguinte, o Havaí cresceu demais com o Claudinei Oliveira. O que ele faz, inclusive hoje que eu sei que ele estudo, sempre tem aquele Havaiano que você encontra no caminho, tal, tal. O cara assim, vão partir para cima, assim, ó. O Havaí não é time para partir para cima. O Havaí é para jogar na mesma batida que vem jogando. Só para colocar ainda acerca daquilo que disse o Claudinei, eu acho que ele quis colocar da seguinte forma. Que o futebol, você sabe que para ir do céu ao inferno, é um já, né? O Havaí é prova disso. Foi do inferno ao céu. Do inferno ao céu. Muito rapidamente. E olha que o torcedor era totalmente contra ele. Queria todo mundo embora. Todo mundo embora. Presidente, jamais. Capa. Esse presidente, não. Alemão. Capa, alemão. Está vendo? Jocely dos Santos, está louco? E aí, não. O Havaí, aos poucos, com um belo trabalho que fez com o Claudinei Oliveira, foi crescendo, foi dando certo. E o sem vergonha, Henrique? Muito certo. Bom, aliás, eu quero ver ele assumir que o presidente correto para o Havaí é esse. É, eu também estou esperando aí. Eu estou esperando. Estou esperando. Ainda não falou nada, né? Nada, nada. Nada, nada. Ele fica num silêncio. E eu tenho feito questão de elogiar aqui o Batistote, porque o trabalho realmente é espetacular. O acerto vem acontecendo a todo momento. E nós temos visto isso. Com relação à situação que o Havaí viveu esse ano. O Havaí tem tudo para classificar. Só um desastre tem o Havaí. Certo. Mas, jogo a jogo, momento a momento, nesse jogo de hoje, é outro jogo perigoso, como foi contra o Paraná, nós falamos aqui na sexta-feira. A última vitória do adversário de hoje, o West, foi contra o Paissandu, dia 27 de agosto. De lá para cá, 13 jogos polivalentes. O West conseguiu rotas. Olha, são 13 jogos sem vencer. O Havaí tem que chegar lá e conseguir uma vitória. Pelo menos eu penso que é um time que busca a reabilitação, a reabilitação não, o acesso à Série A. O normal é o Havaí trazer a vitória. Também acho. Esse seria o normal. O Havaí entra como favorito. Mas é um jogo perigoso, por quê? Porque o West tem bom toque de bola. O Havaí vai fazer a marcação alta, dá para sentir isso. Porque ele aposta em roubar uma bola lá no campo aniversário, porque o time sai jogando sempre no toque de bola para tentar fazer o gol. Exato. É, aí naquela ali do goleiro sair tocando lá atrás, ó, fecha a perna direita dele. E é um time que não é tão entrosado como era o Aldax. É. É um time que foi totalmente desmontado, o time do Aldax, um time remontado, esse time do West, mas mesmo assim é um time que merece respeito. Ah, mas tá lá embaixo. É um time que merece respeito. Toca muito bem a bola. Imagina esse time que tô jogando aqui na ressacagem. Mas é assim, ó, merece respeito. Não merece todo o time. Claro. Mas não vence a seis jogos em casa. O Havaí é favorito, né? Agora, aquela assim, ó, o Havaí tem que já começar a extrapolar. Não, 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 não. O Havaí não joga assim. Não. A maneira do Havaí jogar é outra. Nós vimos em todos os jogos do Havaí até aqui no campeonato. Exato. E não vai mudar hoje. Concordo. É um time limitado tecnicamente. A gente sabe disso. Desde sempre soube-se disso. E por isso, talvez, grande parte desse novo momento do Havaí dê você ao trabalho do Claudinho Oliveira, que ele pega um time limitado e leva pras cabeças. E ele soube pegar o potencial de cada jogador. Isso. Ver a melhor forma pro Havaí jogar. E essa é a forma que o Havaí tá jogando até o momento. Vão lá no WhatsApp, viu que a galera tá falando conosco, 4891358063. Lembrando sempre, bote seu nome, a sua cidade, mande sua pergunta, mande seu comentário. Como fez, por exemplo, o Marcos D'Agostini, ele é de Balneário Camboriú. Hoje o Havaí vence. Leão, rumo à Série A. O torcedor tá com esse sentimento por conta, claro, do mau momento que vive o adversário oeste, Claudinho. E também pela situação seguinte, o Havaí já abriu quatro pontos do quinto colocado. Um bom resultado hoje pra Havaí é espetacular. E o Havaí pode abrir mais ainda, dependendo, logicamente, do tropeço em alto ou do tropeço em longreiro. Tem também uma pergunta ali acerca do Renanzinho. Ele segue afastado, por enquanto, né, Claudinho? Segue afastado. O Renan parece que fez uma cirurgia. O problema é bastante sério, viu? Infelizmente. Olha só o recado que vem aqui, ó. É lá de 47. Ele fala... O nome dele é o Jonathan. Acho que não coloca só o nome, mas... Ah, tá. Um dia desses atendiu Claudionir Miranda no Tropical Lanches. Ô, coisa linda, hein? Que cara simples. Muito legal. Só pediu a conta de graça. Não, mentira. Você não escreveu aqui, não. Eu parecia uma criança atendendo ele. Nem acreditava que era o cara. Parabéns pela humildade. Claudionir Miranda é o que fala o Jonathan. Tropical fica onde, hein? Tropical fica lá em Balneário Cambunho. Aquele que a gente sempre parava lá? Isso, lá na esquina. Tropical é 24 horas. E o Jonathan, infelizmente, não conversou, entendeu? Ele não trocou uma ideia. Se ele interessar trocar uma ideia, da próxima vez faremos isso, Jonathan. Um abraço. Muito obrigado. Vai lá, chama o Floripa, tira uma selfie com o cara. Ele é simples. Não, não precisa tirar selfie. Não, não, não. Não tô dizendo isso, não. Mas troca uma ideia. Porque, geralmente, quem conhece gosta de falar de futebol. Se o Jonathan assiste o programa, gosta de futebol. Pode trocar uma ideia e estamos à disposição. Um abraço, garoto. Aí um outro Jonathan, chará desse, só que é do bairro João Paulo, aqui de Floripa. Será que vai seguro o Lucas Coelho para o ano que vem? Claudemir Miranda. Eu te pego um segundo, seu Claudemir. O Lucas Coelho, eu acho difícil dele ficar na ressacada pra temporada que vem. Difícil até porque, machucado, já voltou pro Grêmio, dificilmente volta pra ressacada. Agora, uma Série A, muda tudo. A Série A é outra situação. O Havaístando na Série A pode montar um time com muito mais tranquilidade que fez esse ano. Rapaziada, vai interagindo conosco. Continua, então, aí, ligado no Jogo Aberto SC. Vai mandando seu recado. E daqui a pouco a gente traz mais recadinhos que foram mandados para o nosso WhatsApp. 4891358063. Vamos agora de Criciúma, que hoje recebe o Ceará. O Tigre já está focado em 2017. O ano ainda não acabou, mas o Tigre já não tem mais objetivos na Série B. Sem chances de acesso e sem risco de rebaixamento, o Criciúma joga pra cumprir tabela. Pra partida de logo mais contra o Ceará no Heriberto Wilson, o técnico Roberto Cavallo não poderá contar com o Paulo César e Marlon. Niltinho e Ricardinho devem pintar na equipe titular. Mas a verdade é que os pensamentos já estão em 2017. Terminando a temporada dá pra fazer um balanço legal daquilo que foi positivo e negativo e procurar crescer. Pra que o ano que vem os erros que foram cometidos nesse ano não se cometam e que nós possamos, então, no ano que vem, ter uma sorte melhor do que esse ano. O adversário Ceará, Claudio Nir Miranda, que hoje está ocupando a oitava posição na tabela de classificação, já entrou também em 2017. Assim como o próprio Criciúma, tanto que fez dispensas por lá. Mandou embora o Thalisson, lateral esquerdo, e tá próximo de mandar embora também o Serginho e o Diego Felipe. Mas tá acreditando que vai vencer todos aqui pra frente? Ah, pra chegar lá? Essa é a crença do Ceará, o que dificilmente vai acontecer. E com relação ao que falou o Ricardinho, o maior erro do Criciúma, acredito, foi da sua diretoria. Que acabou deixando vários jogadores em condições de brigar por Série A sair. E aí o Criciúma teve que arrumar o time com o campeonato em andamento. Logicamente, fez o Criciúma perder esse ponto. Bombo dentro de casa, contra equipes de menor expressão. E esses tropeços saíram muito caros pra equipe do time. Muito bem, fala agora do Joinville, Jack, que o Colônia Nir Miranda falou lá na décima quinta rodada, que já estava na Série C. E eu continuo acreditando que o Jack vai cair. Tá, agora já estava no tempo, continuo acreditando. Sim, eu continuo acreditando. É a mesma coisa que eu disse. Ah, então tá. Não, eu não mudei. Eu continuo acreditando que o Jack vai cair. Então tá. Vamos dar uma olhadinha agora nos jogos ali, adversários direitos. Embora eu torça, pra você está correndo. Tu torce pra eu, tá certo? Claro que o Jack não vai cair, claro. É lógico. É sério? Essa é a minha opinião. Pro futebol catarinense, qual é o mais interessante? Eu nunca entendi essa. O cara que torce pra ele tá errado. Fica, mas pro futebol catarinense, qual é o mais interessante? Pro futebol catarinense, é claro, o Joinville. O Joinville permanecer. Assim como eu acho. O Figueirense pra mim caiu. Agora eu torço pra que isso não aconteça. Evidente, evidente. Vamos dar uma olhadinha agora nos jogos. Joinville, Bragantino e Oeste. Que é a rapaziada que briga por essa última vaga que ainda resta ali, né? Pra alguém se safar do rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha como é que tá? Olha só, vamos lá. A gente começa pelo Joinville. Joga hoje em casa com o Bragantino. Com fronte direto. Aí depois tem o Goiás fora e o Oeste fora. Outro com fronte direto. Isso aí é a final, né? Pro Joinville do ano. Pro Joinville, sim. Se chegar lá, evidentemente. Em condições. Assim como o Oeste, né? Exatamente. Olha lá. O Vila Nova fecha com o Joinville em casa, né? Na Arena Joinville. Provavelmente não. Jogamento é essa semana. Verdade, bem lembrado. Em casa, comandante, então, pelo menos. Vai jogar comandante, perfeito. Aí o Bragantino joga hoje com o Joinville. Aqui em Joinville. Depois tem o Vasco. Esse aí tá... já era. O Bragantino. Esse tá morto. Já era. Porque aqui, ó. Ele pega o Joinville fora, Vasco em casa, Bahia fora e Londrina em casa. Já era. Bragantino, acho que, ó, pode fazer o caixãozinho aí. Aí depois nós temos o Oeste. Tem o Havaí hoje em casa. O Brasil de Pelotas fora, Bento Freitas. Depois tem o Joinville. Na Arena Joinville. Ou melhor. Não, Joinville em casa. Aí a gente não sabe se é na Arena Barueri. Vai ser Barueri, agora mantém tudo Barueri. E depois o Náutico lá. Já pensou o Náutico brigando por um acesso? Eu tô te falando, Polivalente. Se você verificar a tabela, a mais fácil é do Joinville. Certo. De todos os três, a mais fácil é do Joinville. O Joinville teria mais condições. O Joinville tem jogado pra isso? Não. Eu acho que esse é o grande problema. Os mesmos vencendo o Sampaio Correr, o Joinville não fez o grande jogo. O Joinville não foi aquele time espetacular. Vamos ver. O termômetro vai ser muito hoje. Dependendo do resultado do Oeste e do Havaí, provavelmente o Havaí vence. O que tem que acontecer na Arena? O Joinville tem que vencer. E eu acho que assim, já tínhamos comentado ontem sobre isso. Depende muito o público na Arena hoje... Do resultado do Oeste e do Havaí. Exatamente. O Havaí ganhando o Oeste, a Arena vira o Caldeirão. Você vê que nas redes sociais, o torcedor joinvilense não está admitindo que está torcendo para o Havaí ganhar. Não, não, não. Impressionante, cara. Ele só está dizendo que... Eu li os comentários hoje, não na rede social, mas os comentários. O torcedor do Joinville não admite que torce para o Havaí ganhar hoje. O que eles dizem é o seguinte, a gente vai torcer para o Oeste e perder, e não para o Havaí ganhar. Mas é uma sequência lógica, né? Se o Oeste perde, o Havaí ganha, né? Mas é interessante a gente acompanhar... E segundo eles, assim, ó... Independente do que acontecer com o Havaí e o Oeste, eles matam o Oeste no jogo... No jogo direto. Sim. É o entendimento do torcedor do Joinville. Só para não dizer, entendeu? Não, não interessa o que vai acontecer hoje com o Havaí e o Oeste. Não interessa o Oeste no jogo direto, no confronto direto. Aí, o que acontece é assim, ó... O Joinville ganhando hoje do Bragantino. E mesmo que o Oeste ganhe do Havaí, vamos supor. Se vai seguir ainda, para a próxima rodada também, a questão de o Joinville só depender dele. Até porque tem um confronto direto ainda com o Oeste. O problema é que tem dois jogos fora na sequência. O Goiás, o Serra Dourada e o Oeste fora. Exatamente. A situação de Joinville... O Joinville tem que vencer hoje. É. Independente do que acontecer com o Oeste e o Havaí, o Joinville tem que vencer. Para continuar sonhando. Agora, uma vitória do Oeste hoje, combinado com qualquer resultado do Joinville, que não venha a ser a vitória, meu amigo, aí eu passo a ter razão. É, eu te digo o seguinte. Hoje o Joinville é fato. É o que te digo. É o que mostra ali. Sim. O Joinville só depende dele. O Joinville tem o caminho mais difícil, é mais fácil para permanecer na Série B do Brasileiro, entre os três. Rodada para amanhã a gente debater aqui. Vai ser interessante, hein? Tanto essa situação do descenso, como a Havaí buscando acesso no jogo com o Oeste lá. Enfim, amanhã então não perca a cobertura do jogo aberto a SC sobre a Série B do Brasileirão. Rápida parada por aqui, depois do intervalo, o nosso assunto. Figueirense e Chapecoense. Figueira, que aliás, nas redes sociais, já começou a focar nome aí de dirigente, que estaria fora do clube e tudo mais. Sai daí não que a gente já volta. Ficou bem mais difícil. São quatro jogos. A matemática nos mostra que ainda temos chance. Voltamos com o jogo aberto a SC, meio-dia e quarenta e oito. Vamos abrir aspas para o técnico Caio Júnior, que falou sobre o Kempis. Olha só o que ele disse. O bom do Kempis espelha bem nosso ambiente. Foi titular em muitos jogos e ficou fora nos últimos três. Mas não mudou a cara, a atitude. Entrou e fez o gol. Comemorou como uma criança esse espírito que eu quero. Não temos titulares e reservas. Temos uma equipe que busca conquistas grandes. Fecha aspas para o Caio Júnior, o nosso Harry Potter do futebol brasileiro. Claudionir Miranda, a situação do Kempis. Não jogou três partidas. Você imagina o cara ficar lá no banco. Mas também tem que ter a consciência de que está vivendo um momento de tanto a Chapecoense, Bruno Rangel dando conta do recado e por aí afora. Mas com o Bruno Rangel não foi diferente. O Bruno Rangel teve a mesma atitude que o Kempis. Ficou quietinho. Ficou quietinho, ficou na dele, entrava, fazia gol. Ou então passou um pequeno jejum de gols, mas é um belíssimo jogador. E digo mais, o Bruno Rangel amargou mais do que o Kempis. Mais do que o Kempis. E aliás, jogando até mais do que o Kempis. Exato. Porque aí voltava para o banco. Isso. E voltava para o banco, mesmo praticando um futebol de mais qualidade do que o praticado pelo Kempis. Então o que eu vejo? Eu acho que o grupo da Chapecoense, eu repito, foi muito bem montado. Um grupo espetacular. E aí tem o mérito de uma diretoria que faz um trabalho sensacional. A gente não vai cansar de falar sobre isso aqui. Porque realmente, quando você tem um grupo que tem Kempis e Bruno Rangel, um é banco do outro, meu amigo. E você pode pensar no que acontece no Atlético Mineiro. Guardada as desvidas proporções. E você tem o Lucas Pratt e tem também o Fred. Justamente. Então, o que é isso? É montagem de grupo. E essa montagem que tem lá, também temos aqui com a Chapecoense. E aí vai muito do técnico ter habilidade, daquela coisa que a gente bate aqui, gestão de pessoas. O cara chegar para o Kempis, tendo ele no banco, manter o cara motivado, estando no banco, sabendo que ele quer jogar. E tem mais o cara que não está sendo relacionado, está nem no banco, também quer jogar. E aí o que acontece? Além da montagem do grupo, você tem que procurar um treinador que tenha essa característica. Que saiba trabalhar dessa forma. E a diretoria de Chapecoense faz muito bem isso. É, e fez desde sempre. Passando pelo Gilmar Dalpozo, é um cara de gestão. O próprio Vinícius. Eu acho que o Guto Ferreira foi o maior erro da Chapecoense. Em todo esse período, o Guto Ferreira foi o maior erro. Quando o Bahia ofereceu três vezes mais, só da Chapecoense bateu palma. Imagino que sim. Olha só, vou falar agora do Figueirense, porque a situação do Alvinegro ficou ainda pior, hein? Ontem nós tivemos rodada na Série A do Campeonato Brasileiro, e o Sport venceu o Grêmio 3 a 0. Lá na Arena do Grêmio, situação do Figueira, extremamente delicada. Ficou bem mais difícil. Principalmente depois da vitória do Sport em cima do Grêmio e da derrota do Figueira contra a Chape. Mesmo assim, o comandante alvinegro, Maquinhos Santos, ainda acredita que dá pra escapar do rebaixamento. São quatro jogos. A matemática nos mostra que ainda temos chance. O número, aquilo que nós temos dito, de repente tem uma quebra de corte aí pra baixo. E nós temos 12 pontos em disputa. 33 que temos, se alcançarmos as quatro vitórias, sabemos, não podemos iludir o torcedor. Sabemos que é difícil, mas enquanto a matemática nos der a esperança, nós estamos lutando. São seis pontos de diferença entre o Figueirense e o Vitória. Primeiro time fora do Z4. Na próxima rodada, o Alvinegro encara dentro de casa o Corinthians. E depois viaja pra pegar o Vitória num jogo de vida ou morte. O que fez o Sport foi o que não fez o Figueirense. Jogou com o Grêmio, o time misto, não era nem o título, não era nem o reserva e ganhou. E aí o que aconteceu? Meteu o time misto do Grêmio na roda, mas fez 3 a 0 e brincou de bobinho na sequência. Então o Figueirense não tem conseguido fazer isso. Infelizmente, Figueirense, se você perguntar uma coisa que não pode ser injusto o torcedor também. O Figueirense lutou contra a Chapecoense, lutou. Com todas as suas armas, jogadores deram o máximo de si. Logicamente, tem alguns jogadores que eu entendo não são tão comprometidos. Como o Rafael Silva, por exemplo. Não é um cara tão comprometido. Entrou, não fez nada, tomou amarelo. Já o Rafael Moura, nossa, porque esse cara brinca e luta, hein? Prometido, até porque é um jogador com carimbo de Série A, um cara que veio pra jogar a Série A e queria sair daqui com o Figueirense na Série A. O que provavelmente não vai acontecer. Agora, essa história é assim, olha, faltam 4 jogos, faltam 4 jogos. O Figueirense tem lutado muito, mas a qualidade técnica e a montagem do grupo do Figueirense foi a pior possível. Olha só, e surgiu informação nas redes sociais e a gente buscou a informação oficial do clube. Pois bem, o que surgiu nas redes sociais? Que Cláber Giglio, superintendente de esportes do Figueirense, junto com os auxiliares técnicos, Tuca Guimarães e Gilson Coutinho, estariam desligados no furacão. Entramos em contato com a assessoria de imprensa do Figueirense e o Ronaldo Nascimento, que sempre atende a gente muito bem, disse que por enquanto não há absolutamente nada. Gustavo, não há nada, absolutamente nada. Tem coletivo hoje à tarde, Ronaldo? Eu perguntei. Sim, tem. A coletiva é com quem? Com o jogador. Então, o que indica, pelo menos o Ronaldo, nesse momento, Tuca, Cláber Giglio e Wilson Coutinho saem no Figueira. Recebeu a informação ontem à tarde que o Cláber Giglio não iria permanecer até o final do Campeonato Brasileiro. Antes da última rodada. Isso, antes da última rodada, seria desligado do Figueirense. Não com relação aos auxiliares. Essa informação eu não recebi. Ontem à noite, teve reunião da diretoria do Figueirense. Logicamente, já traçando até netas e planos, pensando numa Série B do Campeonato Brasileiro. E isso passa por transformação sem departamento de futebol. E é claro que a reportagem do Jogo Aberto SC estará ligada e vai trazer todos os detalhes no Bande Cidade logo mais. E também, daqui a pouco, depois do intervalo, mais informações por aqui. Nós vamos mostrar um manezinho que está fazendo história no basquetebol mundial. Olhando para esse cara, você poderia achar que ele é um jogador de basquete, não é mesmo? Um dos jogos mais difíceis da minha carreira. O jogo foi muito tenso. Isso é Jogo Aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC para falar agora de um manezinho que está escrevendo uma bela história no basquetebol mundial. Com vocês, a história de Guilherme Locatelli. Olhando para esse cara, você poderia achar que ele é um jogador de basquete, não é mesmo? Ele bem que tentou, mas quando viu que não teria qualidade para chegar lá, ele deu um outro jeito de ficar perto do basquete. Naquele primeiro momento foi uma maneira de eu me manter em contato com o esporte, assim, sabe? E fazer realmente algo que eu já gostava um pouco naquela época. Com o tempo, esse gosto aumentou, certo? Até pelos resultados que foram aparecendo. Mas não foi bem uma escolha. Foi uma migração normal, porque atleta com certeza não seria. E foi assim, quase que sem querer, que o Locatelli virou o árbitro profissional de basquete. E daí para frente foi só alegria. Liga Nacional, seis campeonatos mundiais. E por último, mas o mais importante, os Jogos Olímpicos Rio 2016. No Rio, ele apitou sete partidas, três delas dos Estados Unidos, inclusive a semifinal contra a Espanha. Esse jogo realmente foi um dos jogos mais difíceis da minha carreira. O jogo foi muito tenso, principalmente na sua primeira metade, assim. As equipes, era, diríamos, a última oportunidade que aquela geração da Espanha, que foi campeã mundial em 2006, com o Paul Gasol, o Navarro, o Rudi Fernandes, esses grandes jogadores espanhóis, seria, em teoria, né? Essa é a última grande chance que eles teriam de tentar bater os Estados Unidos. Mas nem só de basquete vive o Locatelli. Acredite, ele é formado em engenharia e trabalha 15 dias por mês em plataformas de petróleo. Mas ele não laga o basquete nem lá no meio do oceano. Quando você está embarcado, você tem, você trabalha aquelas 12 horas, por mais que a jornada de trabalho seja maior do que uma jornada de trabalho normal aqui, são 12 horas, as outras 12 horas você não tem mais muito o que fazer. Você está numa embarcação, sabe? Então, é a hora que você vai ver televisão, você vai assistir um jogo na televisão, você vai acessar a internet para ver o que aconteceu. Se você não deu tempo de assistir, você vai ler pelo menos as reportagens, vai ver um vídeo do que aconteceu em determinada partida. Aí você deve estar pensando, como é que ele faz para manter a forma se ele fica embarcado metade do mês? Para ele é até mais fácil. A gente tem uma cozinha industrial lá, por exemplo, é 24 horas, refeições de 3 em 3 horas. E com uma variedade muito boa, não é? Muito melhor que muitos dos nossos restaurantes hoje em dia aqui em Ferro. Então você pode se alimentar muito bem, você tem academia, você tem esteira, você tem bicicletas, tem peso, equipamentos, você tem tudo o que você precisa para manter a forma. E por uma obra do destino, foi embarcado que ele recebeu a convocação para a Olimpíada. Eu fiquei aquela manhã assim, porque eu não tinha nem muito o que fazer, sabe? Eu só tinha que continuar trabalhando, simplesmente isso. Eu não tinha nem para quem ligar, porque até para telefonar, não é tão simples assim você estar no embarcado, né? E eu tinha muita coisa para fazer, então eu tive que meio que controlar as emoções ali de continuar trabalhando e sabendo que eu estava na Olimpíada, sabe? Obviamente o Locatelli é um dos árbitros do NBB, a Liga Nacional de Basquete, que começou no último fim de semana e tem transmissão da Band. Para ele, esse vai ser mais um ingrediente para difundir ainda mais o esporte no país. É claro, você tendo a Band toda semana transmitindo alguma coisa, existem muitas pessoas que não assistem basquete porque não tem o basquete na sua televisão. Agora elas vão ter o basquete na televisão e daí elas vão gerar opinião. E isso tudo gera um ambiente com muito mais pressão para a arbitragem. Mas na quadra em si não muda muita coisa, sabe? Para a gente, a gente continua da mesma linha, mas com certeza a repercussão aumenta muito. Bacana demais em si, então. Não deve se ligar aqui na tela da Band, Polivalente. Já teve jogo esse fim de semana, uma reedição da final da temporada passada do NBB. Estamos no NBB 9, tivemos Flamengo e Bauru. E a partir de agora, direto na tela da Band, TV aberta com o NBB Polivalente. Parabéns, Locatelli. Que humildade, hein, rapaz? É isso. O cara viaja um bocado, né? Semifinal de Olimpíada. Espanha e Estados Unidos, Locatelli. É isso aí. Grande abraço, rapaziada. A gente fica por aqui e voltamos amanhã, mês de meia. Tchau. Ei, técnica nunca vem grande. E aí, técnica nunca vem grande.